Direto do plenário está de volta já com o início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. A continuidade de julgamento da ação penal 470, colhidos os votos vogais dos senhores ministros, resta proferir o meu próprio voto. E eu faço dizendo que, antecipando até, que eu acompanho, Sua Excelência, o relator, quanto à absolvição de Antônio Lamas. E o faço por também me convencer de que a participação dele, Antônio Lamas, nesse conjunto de fatos, objeto da denúncia, foi uma participação, digamos, mais do que episódica, ocasional, inarticulada, cosmética, se me permitem, se me permitem a coloquialidade do adjetivo. Foi uma participação cosmética, seja objetivamente, seja subjetivamente, quanto aos elementos dos tipos penais, que são muitos, em causa. Então, eu acompanho, Sua Excelência, o relator e também, Sua Excelência, o revisor, no sentido da absolvição de Antônio Lamas. Quanto a Emerson Palmieri, eu também vou seguir o voto de Sua Excelência, o eminente relator, no sentido de, da absolvição por algumas imputações e de condenação por outras, tal como fez Sua Excelência. Vou juntar, voto escrito, como tenho feito nas últimas vezes. Como eu sempre voto por último, eu prefiro juntar as minhas alegações escritas e fazer um resumo oralizado, bem apertado. Hoje, talvez, não faça tão apertado, mas espero que não seja alongado, não. Digo o seguinte, no âmbito desta ação penal, 470, a meticulosa reconstituição dos fatos, feita, essa reconstituição meticulosa, por Sua Excelência, o ministro relator, Joaquim Barbosa, vem comprovando o entrelace de avultado número de agentes públicos e privados, assim como de pessoas jurídicas, igualmente públicas e privadas, todos envoltos numa ambiência de volumosas somas de recursos financeiros e interesses conversíveis em pecúnia, de modo a deflagrar a incidência de uma quantidade também numerosa, incomumente numerosa, de tipos penais, de figuras delituosas de grande potencial ofensivo. São, originariamente, 40 réus, 7 crimes, cerca de 110 milhões de reais em valores da época, mais as seguintes pessoas jurídicas, União Federal, pela sua Câmara dos Deputados, Banco do Brasil, Visa Net, Banco Central da República, Banco Rural, Banco de Minas Gerais, Banco Mercantil do Pernambuco, DNA Propaganda, SMPIB, empresa também de propaganda, de publicidade, Grafite 2S Participações, também de publicidade, corretoras, Bônus Banval, Guarinhuns Empreendimentos, Natimar, mais Telecom Portugal e Telemig. Dando-se que, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, denuncia todo esse articulado panorama como representativo de um projeto de poder ideológico partidário, de inspiração patrimonialista e viabilização mediante a arrecadação, mais que ilícita, diria o ministro Celso de Mello, a arrecadação criminosa de recursos públicos e privados para aliciar partidos políticos e corromper parlamentares e líderes partidários. Projeto de continuismo governamental para muito além de dois períodos quadrianais sucessivos, idealizado por um núcleo político e operacionalizado por dois outros núcleos, dois outros centros estratégicos de atuação, um financeiro, outro publicitário, do que resultou a progressiva perpetração de delitos em quantidades enlouquecidas. permitimos-nos a imagem, por quanto abarcantes dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de capitais, formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituições financeiras e evasão de divisas. Tudo sob o impulso originário, controle metodológico e domínio funcional do Partido dos Trabalhadores, é o que diz a acusação, é o que tem confirmado o seu ministro relator, e de quatro, número inicial da peça acusatória, e de quatro dos seus mais destacados dirigentes. A agremiação petista, a cresça-se, a cresça-se, que saiu vitoriosa da eleição popular para o cargo de presidente da República do Brasil, no ano de 2002. Mais ainda, alianças partidárias pós-eleição, e que se formaram à margem de qualquer documentalidade, quanto aos seus propósitos e prazo de duração. Como também, sem qualquer prestação de contas e registros ortodoxamente legais, é que se fez a totalidade dos repasses de dinheiro para dezenas de agentes públicos e pessoas privadas. Sendo que até mesmo os empréstimos bancários envolvidos nessa extensa malha de condutas delituosas, empréstimos ao Partido dos Trabalhadores, a empresa Rogério Lanza Limitada e as empresas de publicidade de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebarque, se fizeram por modo ideologicamente falso, sem cadastros regulares, garantias idôneas e previsibilidade de amortizações, pois, em verdade, foram empréstimos a fundo perdido. E a fundo perdido, na perspectiva de sua compensação, é o que diz a denúncia, com lucros que resultariam de favores governamentais multitudinários. a partir da sobrevalorização dos ativos do Banco de Mercantil de Pernambuco e subavaliação do seu passivo, banco em processo de liquidação pelo Banco Central e com 22% de suas ações já adquiridas pelo Banco Rural, em torno disso, assim como da habilitação do Banco de Minas Gerais para operar com cerca de 33% do mercado de empréstimos consignados a pensionistas e aposentados do Instituto Nacional de Previdência Social. Já os denunciados, por sua grande maioria, praticamente deixaram de contestar a materialidade e até mesmo a autoria dos fatos com que trabalhou o órgão acusatório. Sua discrepância, a discrepância da defesa, em linhas gerais, com o Ministério Público, residiu bem mais na leitura de tais fatos do que mesmo na alegação de sua inocorrência, pois as defesas técnicas quase que se limitaram a pugnar pela inadequação das condutas denunciadas aos fatos tipo, palavra composta, ou moldes legais que o Procurador-Geral da República tinha e tem como de imperiosa incidência impossibilidade de qualquer juízo de subsunção ou capitulação legal. Portanto, foi o cerne das teses advocatícias vocalizadas nos autos. Advocatícias vocalizadas nos autos. Com a peculiaridade de que, para tais defesas técnicas, o grande envoltório de boa parte dos episódios narrados pelos órgãos de acusação foi a destinação eleitoral dos recursos financeiros. Alegada destinação que ratifica as primeiras declarações de próceres, petistas, como se vê de depoimento prestado por Delúbio Soares perante comissão parlamentar mista de inquérito e cito as folhas dos autos. Declarações de que os fatos subjacentes à denúncia não passaram de corriqueira formação de Caixa 2, entre parênteses, Caixa 2, dinheiro de origem privada e não contabilizado pelo Partido dos Trabalhadores para o pagamento de dívidas da campanha eleitoral passada, 2002, e provisão de recursos para despesas de campanha futura, 2004. Dívidas passadas e despesas eleitorais futuras, tanto dele, Partido dos Trabalhadores, quanto dos políticos e agremiações denunciados pelo Ministério Público. Nada mais do que a perpetração de um crime eleitoral por conseguinte e, de resto, já prescrito, e não de infração penal propriamente dita. Caixa 2 e alianças partidárias tão realisticamente comuns na tradição político-parlamentar brasileira, a justificativa social é esta, sempre que necessário para segurar a governabilidade das chefias executivas do nosso país. Donde não faltar penalistas e até politicólogos, outros preferem dizer politólogos, que taxam de pré-democráticos os juízes e tribunais judiciários, que não se dobram à longevidade e força de tais costumes autoctones, ainda que processados à margem de toda juridicidade, ainda que atentatórios da mais premente necessidade coletiva do país, democraticamente falando, que é a qualidade de sua vida política. Ainda que práticas, ainda que tais práticas redesenhem o perfil ideológico, político-filosófico, diretamente saído de cada eleição popular ultimada. Ainda que essas mesmas e renitentes práticas, enfim, impliquem antirrepublicana indistinção entre Estado e Partido, com o sério risco de o primeiro, o Estado, se colocar a serviço deste último, o Partido, e não o contrário. Este, em linhas gerais, data vênia de entendimento contrário, o substrato factual jurídico ou o pano de fundo empírico normativo da presente ação penal, a legitimar o meu juízo inicial de que, efetivamente, os autos dão a mais exuberante conta de que os fatos referidos pelo Procurador-Geral da República até esta fase do julgamento se encontram provados em suas linhas gerais. Eles aconteceram, os fatos, por modo entrelaçado com a maior parte dos réus, conforme atestam depoimentos, inquirições, cheques, laudos, vistorias, inspeções, e-mails, informações, mandados de busca e apreensão, entre outros meios de prova. Prova direta, válida e robustamente produzida em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Prova indireta ou judiciária ou prova indireta ou indiciária ou circunstancial colhida em inquéritos policiais, inquéritos parlamentares, assim como em processos administrativos abertos e concluídos em outras instâncias do poder público. Ilustrativamente, Tribunal de Contas da União, Instituto Nacional de Criminalística e o Banco Central da República. Provas circunstanciais indiretas ou indiciárias, porém, conectadas com as provas diretas em sua materialidade e lógica elementar. Seja como for, provas diretas e indiretas que somente depois de sua individualizada produção e análise é que foram paulatinamente conectadas. Operando o órgão do Ministério Público, tanto quanto o ministro relator, Joaquim Barbosa, pelo mais rigoroso método de indução. Quero fazer esse alogio à vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa. Pelo método mais rigoroso de indução. Que não é outro, senão, o itinerário mental que, em busca da verdade material e científica, vai do particular para o geral. Ou do fragmentado para o infragmentado. que somente assim é que se pode chegar ao visual do que tem o chamado de conjunto da obra. Afinal, é direito mesmo de cada réu o de ser julgado pelo que fez e não pelo que é ou pelo que foi. Direito do réu, direito de não ter as suas ações aprioristicamente valoradas. Pois o raciocínio dedutivo do julgador somente é de ser utilizado depois que o raciocínio indutivo desemboca efetivamente em uma racional contextualização da trama delitiva. Semelhantemente à interpretação dos próprios dispositivos jurídicos focados inicialmente em sua textualidade cognitiva para somente depois se conectar a outros para necessária visão de contextualidade. O textual e o contextual a se suceder metodicamente para e só então possibilitar ao intérprete e aplicador do direito positivo saber até que ponto as deduções confirmam as induções e vice-versa. Insista-se na proposição. Somente se chega ao conjunto da obra delituosa pela autópsia ou reconstrução dos fatos atomizadamente considerados e gradativamente analisados. Só depois de obtido o visual do infragmentado é que o juiz faz o caminho de volta, isto é, passa a usar o método dedutivo de análise para confirmar ou não o acerto do raciocínio indutivo. Mais que isso, esse vai e vem analítico é que permite a conclusão de que uma determinada ação humana ou omissão apenas faz sentido dentro de um contexto, um cenário, uma paisagem, um panorama, enfim, holisticamente. Parafraseando Eugênio Florian de Las Proibas Penales 2002 é dentro de um quadro geral de investigação que o resultado particular de um meio de prova pode, junto com outros, ganhar um significado distinto daquele que seria dado por efeito de um caso isoladamente examinado. Opinião rimada com o lúcido pensado de Manuel Juan Valerro, conforme se lê as páginas e cito do seu livro La Prueba en Processo Penal Ano de 2000. Bem, senhores ministros, um protagonista em especial confirma esse quase consenso de acusação e defesa quanto à materialidade dos fatos e sua autoria ou participação. Esse protagonista se chama Marcos Valério, Marcos Fernandes Valério. Ele parece ter o dom da ubiquidade e do mais agudo faro desencavador de dinheiro. É praticamente impossível deixar de vinculá-lo operacional ou funcionalmente a quase todos os réus desta ação penal. Lidou com o deputado João Paulo Cunha e a mesa da Câmara dos Deputados Federais com Henrique Pizzolatto e o Banco do Brasil Visanete. Esteve por oito vezes com o dirigente do Banco Central. Simulou empréstimos junto ao Banco Rural para as suas quatro empresas de publicidade SMPIB, DNA, Grafite e 2S e mediou contatos negociais ou pelo menos profissionais com o Banco de Minas Gerais o Banco Mercantil de Pernambuco a Telecom Portugal a Telemig as corretoras Bônus Banval Guaranhuns Natimar assim como esteve pessoal e reiteradamente com a mais alta direção do Partido dos Trabalhadores repassou dinheiro para todos os réus até aqui condenados pelos crimes de corrupção passiva peculato lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira ora por si ora por seus sócios Cristiano Paz e Ramon Rolebar ora pelo seu advogado e parceiro mercantil Rogério Tolentino ora pela sua tesoureira Simone Vasconcelos tudo a justificar o juízo técnico de que era praticamente impossível não saber que lidar com ele Marcos Valério seria participar de um sofisticado esquema de corrupção e de lavagem de capitais além de formação de quadrilha para dizer o mínimo ora bem ora bem assim transferido o contraditório dos fatos e de sua protagonização para o dissença argumentativo quanto aos juízos de subsunção encaixe encaixe de cada fato tipo na moldura da lei penal penso que se faz necessário aclarar em que sentido interpreto alguns elementos lógicos de cada figura delituosa a que respondem os réus deste capítulo de número 6 da denúncia e agora sob votação colegiada fazendo o tenho que eu vou me permitir senhores ministros avançar algumas ideias algumas teorizações sobre elementos conceituais de figuras delituosas aqui arroladas ou pelo menos de alegações defensivas eu começo dizendo aos senhores o seguinte não se pode sequer alegar a formação de caixa 2 com dinheiro público ao tipificar como delito eleitoral a prática desse chamado caixa eleitoral paralelo eu acho que o artigo 370 do código eleitoral não estou muito certo somente trabalhou com a hipótese da natureza privada de recursos financeiros ou conversíveis em pecúnia repassados informalmente para candidatos a cargo político eletivo recursos clandestinos ou não contabilizados então denotativos de abuso de poder econômico e violadores do princípio da paridade de armas ou correlação de forças ou correlação de forças na disputa pelo voto popular dinheiro privado que pode em certos limites e desde que devidamente registrado bancar despesas de campanha eleitoral popular partidária pré-excluído desse financiamento entretanto pré-excluído desse financiamento entretanto o dinheiro de natureza pública dinheiro público que não pode circular se não formalmente e sob rígido controle de órgãos igualmente públicos e é claro que se viesse a demitir como crime simplesmente eleitoral o uso do erário erário aqui com letra maiúscula com inicial maiúscula e é claro que se viesse a demitir como crime simplesmente eleitoral o uso do erário para financiamento esconso de campanhas a lei ordinária eleitoral cairia no absurdo de facilitar na prática a própria obstrução de incidência das normas penais sobre corrupção ativa e passiva peculato extorsão e outros delitos contra a administração pública a lei propiciaria o mais amplo guarda-chuva objetivo para converter em pecadilhos eleitorais de acordo com a referida praxe patrimonialista claro os mais graves delitos contra a pública administração sem falar que se o legislador penal eleitoral viesse a cogitar da utilização clandestina de recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais claro que a atipificação de tal conduta como crime teria que corresponder a uma pena bem mais grave do que a fixada para um digitado caixa 2 privado e não estaríamos aqui a falar de prescrição de crime eleitoral e chega a ser redundante falar de caixa 2 privado chega a ser redundante pois caixa 2 público é que não pode ser jamais a verdade científica tanto quanto a verdade coloquial tem pernas cumpridas e ao contrário da roupa no tanque ou nas pedras dos rios o fato é que quanto mais se tosse a verdade mais ela encarde também não se pode cogitar de caixa 2 nem mesmo coloquialmente ou prosaicamente se a época do seu concreto manejo não coincide como no caso não coincidiu com qualquer processo eleitoral em curso o ministro Luiz Fux colocou ênfase nesse caixa 2 fora de época a configuração de crime de corrupção passiva nada tem a ver o ministro Celso de Mello acabou de dizer com a destinação do produto da propina conclusão senhores ministros a pretensa justificativa do caixa 2 parece tão desarrasoada que toca os debruns da teratologia argumentativa nos crimes de corrupção também me permito comentar com os senhores o ato de ofício não pode deixar de fazer parte da respectiva cadeia causal ou vínculo funcional a lei diz que é sempre em razão do ofício do cargo da função pública mas a expressão legal ato de ofício deve corresponder o sentido coloquial de ato do ofício ato do ofício a cargo do agente público corrompido e ato do ofício parlamentarmente falando ainda há pouco também disse o ministro Celso de Mello com outras palavras é ato de legislar de fiscalizar excepcionalmente julgar o que se dá por opiniões palavras e votos ordinariamente como ainda se dá ministro Celso de Mello o ato de ofício ou do ofício por uma radical ou sistemática atitude de não legislar de não fiscalizar de não julgar contra os interesses do corruptor lógico no caso o relator do processo bem correlacionou a proximidade das datas do recebimento de algumas propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse do poder executivo federal como por exemplo os projetos de lei de falência de reforma tributária e de reforma da previdência social pública sem a menor necessidade de indicar sua excelência atomizadamente cada ato de omissão funcional pois o citado conjunto da obra já evidenciara esse radical compromisso absenteísta esse radical compromisso absenteísta o mesmo ato de votação parlamentar realizado segundo o programa partidário da agrameção política desde que estimulado pela promessa mera promessa ou efetiva percepção de indevida vantagem ele se qualifica como ato de ofício para efeito de caracterizar o crime de corrupção passiva porque é irrelevante a licitude ou não do ato a ser praticado ou de cuja prática se abstém lícito ou não a corrupção estará sempre presente desde que haja a indevida percepção perfeito eu já estou me encaminhando para o fim é apenas me permitiria lembrar que nos atos de corrupção passiva é preciso distinguir o ato propriamente tipicamente compreensivelmente sobre lógica objetiva da figura delituosa da corrupção e subjetivamente do corrupto o ato de consumação incorpora um apagar de rastros incorpora um forcejar por desidentificar o beneficiário ou destinatário final da propina o propinado corrupto não vai pôr nos jornais nos alto-falantes na internet que recebeu propina é evidente então tudo que ele fizer para não se identificar como receptor do dinheiro que lhe foi ofertado oferecido foi aceito por ele perante a figura do corruptor é evidente que o corrupto estará seguindo uma lógica elementar interna ao delito em si e a mentalidade dele enquanto corrupto agora a partir do momento que ele transborda do campo do disfarce da sua identidade para trazer a alissa a atona a arra e balta ao conhecimento das autoridades um outro destinatário no caso os fornecedores naqueles cheques emitidos endossados não é pela SMPIB a SMPIB era emissora destinatária e endossante dos cheques para que as autoridades do sistema financeiro pensassem supusessem que o recebedor era um fornecedor então na medida em que se dá esse mais do que apagar de rastros mas o de criar rastros falsos na direção de um suposto destinatário que não ele o corrupto me parece que houve um plus de delinquência um plus um duplo dolo e a lesão a um duplo bem jurídico era o que eu queria dizer a essa altura do voto do ministro Joaquim Barbosa a essa altura do do item de número 6 da denúncia para concluir senhores ministros dizendo que no mais o que faço aqui no meu voto é analisar é analisar um por um os réus com as condutas que lhe foram imputadas pelo ministério público para concluir pela procedência do voto do ministro Joaquim Barbosa com o devido respeito pelos ministros que dele divergiram ou radicalmente por modo pontual ou ou apenas em parte eu aqui também faço uma análise específica sobre formação de quadrilha ou bando em relação a cada um dos réus que segundo o ministério público cada um que incidiu nesse tipo de delito mas sem grandes novidades factuais ou mesmo teóricas em relação ao voto do ministro relator por isso eu vou fazer a juntada de todos eles no que tange a José Rodrigues Borba eu acompanhei hoje sobretudo com muito mais foco o voto de sua excelência o ministro Celso de Mello e também entendo o ministro Celso de Mello que houve uma dupla tipicidade mais uma vez data venha de quem entende por modo contrário vou juntar portanto os votos com esse exame fragmentado individualizado da conduta de cada réu e portanto eu subscrevo na totalidade o voto de sua excelência o ministro Joaquim Barbosa eu percebo senhores ministros com esse meu voto condenatório no crime inclusive no crime de lavagem de dinheiro condenatório de José Rodrigues Borba eu percebo que deu um empate porém como o processo é contínuo e teoricamente cada um de nós pode mudar de voto e como bem lembrou o ministro Joaquim Barbosa conversava ainda há pouco conosco sobre isso e como bem lembrou o ministro Marco Aurélio o que temos feito aqui na presidência deste nosso tribunal é registrar votos e não propriamente proclamar com aquela ênfase da definitividade os resultados de cada votação eu entendo senhores ministros que bem podemos deixar essa questão do desempate para o final do julgamento a denúncia é uma só do primeiro item ao último como o rio é um só rio volta a dizer da nascente a fossa é como voto pergunto a sua excelência se há algo mais a discutir na sessão de hoje como não há eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão a presença eu agradeço e perguntamos um e Obrigado.